Chama, Anu tá piscando Tá gravando rapaziada Tá gravando mesmo? Vamo ver Tá gravando Mais uma game play FIFA 22 PC Brasileirão Já deixa seu like Vamo bater aí 50 like vai 50 like Rapaziada Comenta, compartilha E vamo que vamo Jogo contra o Goiás Fora de casa Eu simulei esse jogo Do Palmeiras ali Que nós perdeu de 2x1 Agora jogo contra o Goiás Depois Botafogo, Cuiabá Juventude, Fortaleza Ganhar todos esses jogos Pra sair da zona do Embaixamento A gente já saiu né Mas não é 5% seguro ali né Os caras tá tudo descansado Ainda bem hein Caleri Luciano Gabriel Sara Não, vou ter que pôr o Patrick Aqui mano Gabriel Sara Cadê o Nicão Danilo Pereira Danilo Pereira Nicão É Oxi Jandri Tiago Arboleda E Tiago Silva Salvo Vamo pra game play Rapaziada Galeri Galeri Luciano Amicão Patrick Gaye Rigoni Marcelo Tiago Silva Arboleda Rafinha E Jandrei Vamo em busca de mais uma vitória Rapaziada Mais uma vitória Rapaziada Vamo pra cima Vamo São Paulo Vamo São Paulo Vamo ser campeão Lala 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 Luciano Vai Luciano Faz o gol Boa Mostra o treino Rapaziada Errei Ah vou pular Tá aí O centro das atenções Ele segue como titular Mas já anunciou Vai parar Ao final da temporada Daqui a pouco A bola rola Na EA SPORT É no Serra Dourada? É, né? Opa, vamos nessa! Tá tudo pronto! Vamos acompanhar, tabelar juntos pra mais um jogo ao vivo. Eu sou o Gustavo Vilani. Vamos ter o prazer de contar todos os lances pra vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. Eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Caio, hoje tá todo mundo de olho nesse cara aí, que já anunciou a aposentadoria, Caio. Esta é a última temporada dele como jogador profissional. E vai fazer muita falta, não só pela experiência, pela liderança, mas pela qualidade que tem. Torcedor com certeza vai ficar com saudade de ver ele em campo com essa camisa tão bonita. E aí, eu como capitão. Um bom monstro também. Na tela pra você, escalado, time da casa. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem nove na marcação. Com a bola, dá pra chegar com seis na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Confira uma escalação do Tricolor. O São Paulo tá pronto pro jogo. Rola a bola. A apita-arbitragem começa o jogo. Vamos ver. Muito bem na marcação. Tocou no origori. Muito forte. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Tiago Silva. Vamos, Nicão. Vamos, Nicão. Vamos, Nicão. Nicão. Tocando pra Lericado. Se estica todo o goleiro e defende. Vamos pra cima. Escanteio batido. Joga ali. Pujoca a sério. Afasta dali. Passa direto pra fora. O goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte. Vilani, a bola passou muito perto. Boa, Rigoni. Já aperta a marcação. Muito se falou nele antes dessa partida, nos últimos dias. Que parece já pensar na aposentadoria ao final desta temporada aqui, Caio. É um jogador já veterano que teve uma carreira longa. Ele podia até esticar mais alguns anos. Talvez jogando em equipes menores. Mas tá chegando a hora de parar. É sempre uma decisão difícil. Que leve em consideração muitas outras coisas de fora do campo também. Plantão esportivo. Gol no jogo do Internacional. Então, Vilani foi o primeiro gol do Internacional. Agora tá 1 a 0 no placar. 9 minutos de fora do ano. Valeu, Trota. O jogo do Silva pra tirar. Sofre o desarme, ela sai. Ganha esse canteiro. Lá. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani. Pra eles, o pênalti foi claro. E por isso, estão reclamando. Chega só na bola. Bonicão, Bonicão, Bonicão. Vou pegar, Bonicão. A avenida aberta pra ele pelo lado. Vamos, Bonicão, vamos, Bonicão. Gol! Defendeu! Que ponte foi essa? Bateu o escanteio. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. Boa rapinha, que a marca lá em cima. Agora volta pra posição de origem. Tem campo, vai conduzindo. Gol! Trim! É o domínio. A defesa do goleiro se chica todo pra evitar um gol. O chamado em formação tem gol no jogo dos... Pra fora! De cabeça ela passa sobre o travessário. De cabeça ela passa sobre o travessário. Ele não conseguiu abaixar a bola, Pirani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Aí tá Luciano. Não consegue ganhar de cabeça. Protege, usa o corpo. Patric. Nicão com a bola. Nicão com a bola. Morriguinho. Bate cruzado, Nicão. Trago sem patada, atenção. Na trave. Que defesa na trave! O goleiro desviou. Chegou na trave. Mãe, cara. Rouba legal! Só a bola! Nicão! Vamos, Nicão. Vamos, Nicão. Se fizer, passa a frente! Pegou! Vem rebote! o goleiro trabalhou bem o goleiro nessa vilãe que defesaça eles estão vivos no jogo ainda tá tudo igual e é graças ao goleiro e aí o tá ali tá sempre usando o o amor acreditar uma beleza o time deu uma bobeada mas conseguiu recuperar a bola ea torcida que é o gol da vitória é um queremos o bom e sobrou o campo para o time jogar a mãe boa minha frio desarma dentro da área tocando calérico enviada e vai avançando bem ela vai embora lá de um tiro de merda acontece é marcelo ganha de cabeça ele restaurou a guy o segundo se eu procuro na jogada a c agora do salário o olha no replay e ele bagunçou a marcação adversária e a finalização não saiu cruzada foi mais curta ali no canto próximo e acabou entrando um a zero vai recomeçar o jogo o marcelo o primeiro o o ataque e olha que eu vi a potencial ataque a defesa recupera em agosto e atenção pode sair do contra-ataque e aí a opa dividida não foi legal a arbitragem pega falta o árbitro chega a bola não entra eu tranquila para o goleiro a cabeçada veio com pouca força e facilitou a vida do goleiro o 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 livre, pode carregar. Ouve o desvio, é escanteio. Três jogadores pra parar um. Atenção, escanteio na área. Não conseguiu afastar, segue o lance. Conduz na moral pro ataque. E eles perdem a posse de bola no ataque. Como, Miliano Rigoni. Como, Rigoni. Ladeira ao livre pra avançar. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Não sei se foi o Luciano que falhou. Abre o Boiânia, já troca ali pra arco. Perdeu a bola. Nossa, que falha dele. Dali pode mandar na área. Vai que é nossa, é nossa. Escanteio marcado. Pressão pra ampliar o placar. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Vai, tira a zaga. E a cabeçada vai por cima do gol. Com perigo. Chegou bem no lance. Chegou bem no lance. Saiu por pouco, raspando o travessão. Vamos, Patrick. Vai, Nicão. Espera a bola chegar lá, Nicão. Espera a bola chegar lá. E o time vai pro ataque. Bola com o Luciano. Luciano. Bola recuperada, valeu a pressão. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Tem, André. Abre lá. Ai, Nicão. Olha a marcação, velho. Bola enfiada pra correr. Olha o arbolido. Segura, procura a jogada. Ferreira, gol em nome dele. Meu nome dele tá salvando aqui, velho. Teve gol no jogo do Atlético Paranaense. O Vilani foi o segundo gol do Atlético Paranaense. O placar agora é de 2 a 1, aos 21 minutos do segundo tempo. Valeu pelas informações. Ai, ai, Caleri. Boa presença do goleiro, afastando o perigo. Aparece, corta a defesa, bem no lance. Tem pressão, marcação alta. E o passe não chega por pouco, é só arremesso. Temos substituição, não falta muito. O placar tá bom, vai tentar garantir a vitória, professor. Cadê o Mercão ali? Meu, esse jogo contra o Goiás tá difícil, rapaziada. Ó o Patrick. Marcelo, se antecipa, corta bem o passe. Bola com o Luciano. Antecipe, corta na área. Não, Caleri, não brinca assim, Caleri. Boa rapinha. Bem na interceptação. Lei dá vantagem. O árbitro viu a volta, mandou seguir. Já volto aí, rapaziada. Aí, voltei, rapaziada. Consegui empatar. Os caras acabaram com a mão do outro ponto, né? Trocaram o pato lá. Será que a gente consegue agirar, não é? Será que a gente consegue agirar na área? Saiu bem, pega a bola. Paz, o que o Caleri faz o doce? Não, ele não vai ficar no empate. Ficou no empate. Tá aí, o apito final. Deu um empate lá no canto alto no placar. Foi um empate. Foi um empate no Brasil. Nicão. Mas tá difícil, mas lá, ó. Vitória. Isso aqui, filho, hein? Ó o Flamengo perdeu. O Atlético também, mano. Meu Deus do céu. Próximo jogo contra o Botafogo. Reunião para a balizaça. A diretoria está perdendo a confiança no seu trabalho. Eita, lasqueira. Header. O deus do Enemco é importante. Nicão. Vou arrendar aí, né? Eu já. O Header, o Gabriel e o Sara, vai jogar esse próximo jogo contra o Botafogo. Já deixa o like, rapaziada. Curte, comenta, compartilha. Bora rumo a 200 inscritos aí. Falta pouco, hein? E bora bater... Deixa 50 likes aí. 10 likes. E é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí